E tome forró Estamos começando por aqui a partir de agora Dança gatinho E quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo louco, a minha gata segura Eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo louco, a minha gata segura Eu vou mostrar como é que vai, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Dança gatinho Se balança, se balança, se balança E quem é que balança o corpo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo louco, a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais E quem queima nosso corpo, todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo louco A pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eu chego no quiseiro, eu boto pra mover Eu vim pra rebolar, eu boto pra mexer Eu cheguei no quiseiro, olha que eu boto pra mover Eu vim pra rebolar, eu boto E quem queima nosso corpo, todo mundo gosta Tá todo mundo doido, todo mundo louco A pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E vem aqui balança o corpo Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo louco A pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais E vem aqui balança o corpo Todo mundo gosta, todo mundo doido A pegada é segura, chegou o Davi da Sarina Olha ele Alagoa Gravação, hein Tá só gravando tudo ali Olha ele lá Dá um informe Ei, 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 ei Ei, alope, riguete Ei, alope, riguete Ei, 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 ei Ei, alope, riguete Ei, alope, riguete Vem, diz, reman, eu tô na balada Copo do uísque com a mulherada Carro de som, bota e bocada Olha que eu fui vendedor, hoje sou patrão Mas piruete, passa a mão no cabelo Ajeito, sufiando e rebola Eu pico doido Eu pico doido, tarado, safado, menina Quando me vê Vai embora Ei, 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 ei Alope, riguete Ei, alope, riguete Ei, 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 ei Alope, riguete Se balança, se balança, se balança E quem aqui balança? Vem, vem e se balança, vamos lá, vem Ei, 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 ei Ei, alô, piriguete Ei, alô, piriguete Ei, 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 ei Ei, alô, piriguete Ei, alô, piriguete Fim de semana, eu tô na balada, copo do risco e camuleada Tá ruda e soma de bolgada Eu chamei o Davi pra dançar forró Ele disse pra mim, vixi, cai fora Eu vi com o olho, o tarado, o sapato do menino Quando me vê, vai embora Ei, 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 ei Ei, alô, piriguete Ei, alô, piriguete Alô, telefone Passando aí embaixo Na operadora Zero onze Se balança, se balança, se balança Chega o fim de semana, tô louco pra cudir Vou pegar o meu carrão e vou sair por aí Alô, piriguete Vamos passear Forró do furacão O bicho vai brigar O uísque é de lego Cachaça, tanto pai Vamos fazer amor aqui no banco de Cinco horas da manhã Eu vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça no forró As dançarina veio arrojar Cachaça, cachaça, cachaça no forró Tô pique de bobeira Vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça no forró Tô pique de bobeira Vamos ver Se balança, se balança, se balança Eu vou vir em semana, tô louco pra cudir Pegar o meu carrão e vou sair por aí Alô, piriguete Vamos passear Forró do furacão O bicho vai brigar O uísque é de lego Cachaça, tanto pai Vamos fazer amor aqui no banco de Cinco horas da manhã Eu vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça no forró Tô pique de bobeira Vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça no forró Tô pique de bobeira Tô uma rocha Cachaça, cachaça, cachaça no forró Tô pique de bobeira Vamos aproveitar Cachaça, cachaça, cachaça no forró Tô pique de bobeira Vamos aproveitar Que se balança O legal do forró É que você sempre encontra uma figura como essa Olha aí Vai corinjiano Homem do calção, moleque Depois de nós é É nós de novo Essa é das melhores Essa é das melhores Fica junto contigo Eu me amarro Eu me amarro Pois teu cheiro Só não é bom quando você te esquiva Ai, dança, hein? Oh, vai lá Vem dançar E mostra o corpo É bom demais ter você comigo Carção, moleque Bicho Bicho Tchau, pressa, se me beijo Só não é bom quando você te esquiva Vai embora Ainda hoje O Danilo Canela de pau Vai chegar pra dançar com nós Fica, amor Por favor, não me jabou Fica junto contigo Eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor Me me atrai Só não é bom quando você te esquiva Vai embora Fica, amor Fica junto contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Só não é bom quando você te esquiva Só não é bom quando você te esquiva Vai embora E agora? Oh, vem, vai lá Vem dançar E mostra o corpo É bom demais ter você comigo Amor em mim Você que tá chegando agora Fique à vontade Seja bem-vindo Nós estamos começando E não tem hora pra acabar Uuuh, vamos lá Uuuh, vamos lá E vem, meu bem Vem, meu bem Vem agora aqui Trazer aquilo que você levou Vem, amor, vem, amor Vem, amor, o amor Vem, amor, confine E essa barrilha E essa barrilha E essa barrilhinha que eu vou apertar Sei que ela é a barrilha Sei que ela é só minha Sei que o gato comeu Vem, amor, o amor, o amor Vem, amor, o amor Ela gostou As gravações Gravando tudo ao vivo Vem Vem, amor, o amor, o amor Vem, amor, o amor Tudo em um que você esqueceu E quem é essa boquinha, meu bem? E o bumbum arrebentado E o chuleto Que tá no teu pé Esse cabelo Pai nada e cheiro E o camarãozinho Barbudinho O garoto meu Sei Que ela é só minha Sei Que o gato comeu Minhau Eu sei Que ela é só Tem que sambar Vai Sei Que o gato comeu Uh Suba Essa moça Da dança Vai, vai Tocas Tchau, tchau, tchau Meu amor, não se esqueça de mim Pra que me machucar? Eu só sei amar você Pra que fingir? Só pra me deixar Se você me maltrata Chore que eu choro mais Se você me maltrata Chore que eu choro mais Você não sabe de nada O que gosta de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Tudo bem? Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pro meu lindo No meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Bonito, vamos lá O homem do saco de açúcar Acabou de chegar Olha aí Junto com o branquinho Meu amor, não se esqueça de mim Pra que me machucar? Eu só sei amar você Pra que fingir? Só pra me deixar Chora Se você me maltrata Chore que eu choro mais Se você me maltrata Chore que eu choro mais Você não sabe de nada O que gosta de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim Dói meu coração Você que tá chegando agora Vem! Oi, amor de verão Bonito! Ó o pai do Igor Tudo bom? Prazer em vê-lo, viu? Uh! Se balança Bora mais uma Uh! Vem! Uh! Ele é lindo do sol, estrela, brilha do céu Mas as brilhas berram de abacapazes do mel Eu tô no apaixonado Perto daqui, meu irmão, se vem o tempo parar Eu vou subir no pé da fácil pra melhor enxergar Eu tô no apaixonado Ela me deixou bem no frio Eu fiquei sem mais, sem mais, sem medo É um cachorro, faz tempo que eu vou ver Acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Cadê o Igor, pai do Igor? Cadê o Igor? Alô minha galera de Marcea Um abraço, meu coração Filho é lindo do sol, estrela, brilha do céu Mas as brilhas berram de abacapazes do mel Eu tô no apaixonado Perto daqui, meu irmão, se vem o tempo parar Eu vou subir no pé da fácil pra melhor enxergar Eu tô no apaixonado Ela me deixou bem no frio Eu fiquei sem mais, sem mais, sem medo Meu cachorro disse que eu sou louco Acho que ele exagerou um pouco E amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Olha se Deus quiser Eu apareço por lá Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Se balança aí É bom, é bom demais Refechendo, reba, porque Refechendo, reba, pra trás É bom, é bom demais Refechendo, reba, porque Refechendo, reba, pra trás É bom, é bom demais, é mexendo o raping Remexendo o rap atrás Tem duas coisas muito gostosas nessa vida Eu vou dizer agora mesmo pra você Mas só é bom quando se faz acompanhar Realmente sabe o que fazer Tem duas coisas muito gostosas nessa vida Eu vou dizer agora mesmo pra você O corintiano do caçalão vai é mexer É bom, é bom, é chiquitapa É bom, é bom Para verde, para verde do alemão, vai dançar Quer ver, vai, vai É uma velha da guitarra É bom demais, se balança, se balança Tem uma cigarra aí É bom, é bom demais Essa moça dança, sambando pra trás É bom, é bom demais É bom, é bom demais Eu chego aqui embaixo e boto É bom, é bom demais Eu vou fazer com essa batinha, todo mundo vai quebrar É um som, é bom demais É a suíba, vem! Valeu, socorro! Estamos só aquecendo o gogó Hoje vai até as 10 horas da manhã Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Ela sentiu saudade Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Ela disse que sofreu Sofreu de solidão Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão Eu a perdoei Pra não ver ela chorar Quanta gente ama Lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Que que ela chorou Se ela chorou de amor Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Um coração no sufoco De amor quase louco Espere e ela não vem E toda noite é assim Ela me lembrou Ela me lembrou De mim Eu sozinho Nesta casa Sua solidão Me arrasa A vida tá tão ruim Mas ele X tem bater Na mesma teca E dizer Que ele é tudo Que quero Que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano A partir de agora E o meu coração é cigano Mas é cigano acampado Enquanto ele se apaixona Bate o pão Bate o pão Vira burro e pagano Meu coração é nordestino É nordestino arredado E qualquer hora ele para, chuta o pão da marra Deixa o coração de lá Valeu, sua forró! Vamos chegando pra cá, chega pra cá! Forró, 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 milto ou buracão de alagoa Tô ligando o amor Pra dizer que estou O quê? Triste demais E a solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ver Perto daqui, bem perto, amor É dileto, sempre correto aqui com você Com grande prazer E agora? Oh meu amor Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Vou dar mais uma, que eu quero beber Vamos lá Vem! Alí, voó São as melhores do sucesso E como é doce o beijo Quando vem da sua boca Me dá uma vontade De levar você comigo Na verdade, isso nunca aconteceu É um sonho novo que me apareceu Ai, eu nem sabia Isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Quem sabe canta agora E cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Você E só você E como é doce o beijo E como é doce o beijo Quando vem da sua boca Vem dar uma vontade De levar você comigo Valeu! Só forró! Uh! Ah! Dança, gatinho Dança! E ovo a pinhazinho Danadinho pra balançar Balançar, mas não cai Que ninguém pode parar Ovo a pinhazinho Danadinho pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar Ovo a pinhazinho Danadinho pra balançar Balançar, mas não cai Que ninguém pode parar Ovo a pinhazinho Danadinho pra balançar Balançar, mas não cai A pinhazinho, a pinhazinho 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 Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Aê, vai Júnior Pega subindo, me descendo é contramão E depois de nós, é nóis de novo Vem dançar, porra, vem E vou, abinhazinho, danado, vamo dançar Eu sou de Adagobo, vim aqui, foi pra tocar Vou, abinhazinho, danado, vamo dançar E vou, abinhazinho, danadinho É, eu vou chamar a Nilda E eu vou, abinhazinho, danadinho Bate na saudade do pessoal, hein? Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Abinhazinho, abinhazinho Aê, 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 aê Abinhazinho, abinhazinho, abinhazinho Eu sou de Alagoasinha que foi pra tocar Eu boto paloê, eu venho pra rebolar Eu sou de Alagoasinha que foi pra tocar Eu boto paloê, eu venho pra rebolar Eu sou de Alagoasinha que foi pra tocar Vem aqui, bora, vamos dançar Vamos, Alagoasinha, danadinho Olha o avião, olha o avião, olha o avião Vocês que estão na mesa, todo mundo aí na mesa Vamos fazer o avião Um, dois, três Alagoasinha, Alagoasinha, Alagoasinha Alagoasinha, 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 vai com o seuzinho Alagoasinha, Alagoasinha, Alagoasinha Bora, sisso, bora, sisso Alagoasinha, Alagoasinha, Alagoasinha O rapaz do caçolão agora, vai O gostoso é quando o cara é dançarino Ele levanta a calça e o short assim Alagoasinha, e começa a dançar sem parar É mesmo, quer ver? Ô Davi, ô Davi Vem aqui, Renato Você vai dançar agora sem parar Escolha uma dama aí pra você dançar Escolha uma dama aí Escolha uma dama E eu vou te pegar de jeito Vou levar pro meu papel E fazer um Enfica Quero de amanhecer O Enfica é muito bom E é fácil de aprender Você que tá aí fora Vem aqui, pode vir Vai Enfica Enfim, 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 eu disse enfim, 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 eu disse enfim, 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 olha Eita porra Rapaz Só encontrar umas vinte dessas no meu forró Aguenta, aguenta aí, chão de avião O verbo só fazendo O que? A vez que o homem chama a mulher pra dançar, é a mulher que chama o homem E eu vou te pegar de um rei, vou levar pro meu apê E fazer uma esplica de amanhecer Quando o cara solta o copo, assim é porque o cara dança muito E não sai do lugar, quer ver? Olha, eu tô falando? Vai, vai, vem vim Ajuda esse homem aí, pelo amor de Deus Tá na primeira marcha e a mulher tá na terceira, né? Vai, 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 vai do pior aí Não, não, não abraça agora não, deixa pro final Vem vim, vem vim, vem vim, vem vim O outro tá escondido ali, ó E quando a mulher chama pra dançar, ele corre Vem vim, vem vim É mesmo, Júlio? Vem vim Vamos matar a saudade do repertório Olha, é o Rebolejo, é? Olha A sorte dela é que eu não sei dançar forró, senão eu já vi E no meio da festa Todo mundo tá bebendo Pegou a dança da latinha Que o Brasil tá fazendo Aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Ai, eu gostei Esse é dos meus E a galera tá fazendo E a latinha tá vazia Todo mundo tá com o clima E a latinha tá no chão E a menina vai em cima E quica, quica E quica, quica E quica, quica Quica, quica Quica, quica Aê, aê, aê Aê, aê Esse é dos meus E quica, quica E quica, quica Olha Ó Aê A massa, bebê O bar do craudo Sobe em nova direção Aqui ele vende Ao cercadão Apresenta Milbo O furacão de Alagoas especial Homenagem O alemão que veio hoje Pra curtir com nós Junto com a Neide E no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou uma dança Da latinha Que eu estou fazendo Se a latinha tá vazia Todo mundo tá no clima Prepara Ô deda Desce até o chão Que eu quero ver agora Vai Eu sei Quica, quica Quica, quica Quica Tem que descer essa mano Ai que vão tá bebendo dançando Vai Galatinho Quica Galatinho Quica, quica Aê Aê Uh Quem é? Quem é? É Milbo O furacão P возду Pá 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 Você põe uma sainha E vem se requebrando pra me fazer seminha Eu fico louco, louco, pego na tua mão Te dou meu coração, te levo para amar Você põe uma sainha E vem se requebrando pra me fazer seminha Eu fico louco, louco, pego na tua mão Te dou meu coração, te levo para amar Ai amor, não faz dessa vez Meu pobre coração, que nasceu pra te amar Eu só me estou feliz quando estou perto de você Adoro só você, te levo para amar Ai amor, essa é a razão do meu viver Minha vida sem você Solidão vai me matar Eu não consigo viver sem Vem me aquecer, amor Eu não estou louco pra te amar Você põe uma sainha E vem se requebrando pra me fazer seminha Eu fico louco, louco, pego na tua mão Te dou meu coração, te levo para amar Você põe uma sainha E vem se requebrando pra me fazer seminha Eu fico louco, louco, pego na tua mão Que dou meu coração, te levo para amar Ai amor, não faz dessa vez Meu pobre coração, que nasceu pra te amar Eu só me estou feliz quando estou perto de você Adoro só você, te levo para amar Ai amor, essa é a razão do meu viver Minha vida sem você Solidão pode me matar Eu não consigo viver sem Diz aí Vem me aquecer, amor E o forró vai começar Olha o mudinho aí Ele quer cantar Olha o mudinho chegando Ele quer falar Olha o caçolão Ai bebê Ele quer cantar Vai Olha o mudinho chegando Ele quer dar E ele quer falar E ele quer cantar E ele quer falar E ele quer que... O mudinho agora ele vai falar E ele quer cantar E ele quer falar Olha o mudinho Mudinho Aí vai, vai Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Oh mudinho Tá vendo essa poça Ela quer dançar Com tudo Não vai não Tem que escolher agora Olha o mudinho aí Ele quer cantar Olha o mudinho Ele quer falar Olha o mudinho aí Menina Ele quer cantar Olha o mudinho chegando Ele quer É, vai E ele quer Ah, ah, ah Ah, ah, ah O mudinho agora ele vai falar Ô mudinho Aquele passinho do Michael Jackson Aquele passinho do Michael Jackson Vai, vai Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Pra trás Vai pra trás Vai pra trás Tem um babudo atrás de tu aí Que vai te pegar de rei Vai, vai Vai Demorou 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 Obrigado o mudinho O mudinho veio de Estados Unidos Ele é mal, não é mal Vem de longe Vem de longe Tem história Vamos para a gravação Vamos para a gravação E quem gostou Bate na palma da mão aí Vai Vem de longe Vem de longe Seis Um